Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão De surpresa tão rude, nem sei como pude chegar à porta Do vento, do golpe bonito, do seu surriscrito eu reconheci A mesma caligrafia que me disse um dia, estou farto de ti Porém não tive coragem de abrir a mensagem porque na incerteza Meu Deus meditava e dizia, será de alegria, será de tristeza Tanta verdade e tristonho, mentira, riso, uma carta nos traz Assim pensando rasguei, tua carta queimei para não sofrer mais Assim pensando rasguei, tua carta queimei Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim, meu irmão Você tem que me dar seu coração Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania Já é mania Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania 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 Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Eu fiz tudo pra você gostar de mim Eu fiz tudo pra você gostar de mim Que beleza Tá lindo Tá lindo